e fala minha rapaz e como é que vocês estão galerinha fazer uma entrada aqui com vocês e deixa eu só fechar aqui olhar realmente a nova direção desse gráfico ver o que que tá acontecendo aqui para a gente pegar uma entrada aqui Snipe ó rejeitando coloca ele no 30 segundos embora ver se ele tá com os dois quinhão do verde aí tá com um só vai nascer o próximo quinhão do suporte aqui agora nos 30 segundos temos uma região de suporte aqui vamos colocar essa região de suporte ele bem definida com a cozinha onde vocês podem enxergar ela ó ó e deixa eu colocar novamente em M1 e ela tá indo buscar lá em colocar novamente nos 30 segundos rapaz como ela buscou cinquenta por cento desse queimando eu vou acreditar nessa venda tá aí ela já acabou se eu descendo se ela romper aí eu entro vendido só mais um pouquinho e pronto eu ia entrar vendido ali em cima rapaz ó beleza eu entrar vendido porque ela caracterizou 50 por cento desse queimando de força beleza fez uma velhinha de descanso buscou uma região interessante próximo a nossa região aqui de suporte só que ela confirmou aquela dos 30 segundos que é o que eu sempre falo para vocês aí a gente entra a favor do objetivo e a nossa força majoritária quem tá dominando aqui é a venda e a entrada foi muito bonita aí beleza muito mac rapaz do histórico fazendo uma entrada por dia aqui tá muito bonito tá olha esse histórico cara fazendo uma entrada por dia tá muito mac operar aqui beleza tamo junto embora para cima fui